Música 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 Oh então Pedro Bem aqui não é? Foi, melhor assim Mãe Antes da quarentena E aí vamos ao desafio! Bora! Bora, então bora! E aí vamos ao desafio! 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 Agora te esqueças um bocadinho! Isto são 3 séries de 15 flexões! Mas ele tem que fazer de joelhos! Mas é na boa! Bora outra? Vamos ao desafio! Ai, mano! Tá vendo? Tchau! Tchau, gente! Música 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 O que é a garrafa? O tapete! Só pensas em vida! Onde é que tens o tapete? Agora para fazer o tríceps à testa ou pelo menos tentar, vou demonstrar aqui que é para o Pedro, ver como é que faço Mete-se assim deitado Isto não é muito confortável, mas pronto Tome lá mais perto Mete para o tríceps Com os tríceps Mete-se assim, esta parte se mais junta Assim mais para trás Deixa cair, estás a ver? Sobe! Uma Duas Isso que ia dizer, pernas coletivas Põe assim mais junto Este mais aqui Tem que estar igual Agora, esta parte Junta, tipo assim Junta, junta os braços Mais para trás, agora sobe Dozvesvesse Dozvesse Dozvesvesse Ao menos já está a fazer alguma coisa Não, não é? Não, não é? Não é? Isso é o Win Atrás de verão o que é? Olá! Vamos para a série 2. Não sei se repararam, mas eu estou de pijama. Estás de pijama porquê? Porquê é assim no da casa. Ok, pronto. Eu venho de tipo de exercício físico, não é? Este pijama que ele está a vestir agora é para treinar, todo cagado. Todo cagado é o que depois vai dormir. Exatamente. Sente-te lá ao banho, tem que cantar porco. Peraí! Faz como conseguires! Peraí! Isso é para a testa, mas não é para arrebentar os miolos! Já está? Não, espere-te sorrir o quadro mais um galinho! Mas está lá! Não sei-te porquê. Eu estou de pijama para o filtro. Eu estou de pijama. O que é isso? Vamos lá. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim está bem, agora salta para o rio. Agora saltava mesmo. Então, a terceira série é para o Pedro Bejinha porque levanta o pneu. Mas eu também levantei o pneu. Pois, mas eu levantei o pneu. Várias vezes. Não, mas eu fui mais do que várias vezes, foi só uma vez. Pronto, sou eu. Vá mete os todos agora, mete os 4. Ou seja, vai dar... 2, 4, 6, 8, 10, 12 kg. Não, mas... Então... Ah, isso é um cada um? E esta aqui? Ah, está bem. Não, os pesos vai ser 12 kg. Está, aqui são 2 kg, mas aqueles são 1 kg cada um. 1, 2, 3, 4, 8. 8, 22 kg. Tem 24 kg no total. Dá 12 kg para cada tríceps, mais ou menos. Hum... Esta barra é do 1,50 kg. E nesta barra é esta de 15 kg. Mais ou menos. Vai saindo. Vias pôr os pequenos? Não. Eu vou fazer uma cena. É um gajo prevenido, pá. Vale o pernilo. Por isso usem sempre camisinha, ouviram? Não. Isso não é cheio, não está com a pernilo? É, é. É, é. É, é. Bem, bebam água, que é o que o Pedro não faz, mas tem que se ver a água! O que é que a gente vai fazer agora? Vamos para casa! Não, ainda não acabou. Mas agora, desafio-te só mais um, é um exercício. Que é tríceps também, só que é com isto. Vamos pôr aqui os pesos, só que é para fazer o tríceps. Vamos estar nesta posição, vamos ficar assim atrás. Ou assim. Já agora! Vamos lá! Um pouquinho de pedido, pra você ver que ele fica ali. Sempre vai ter o suficiente aí. Mas ao menos nós, se quer que eu vou fazer alguma coisa bem agora. Mas, não tá? Vamos lá! Não, está a gravar mano, está a gravar simplesmente, quando for editar ponha isto Estas todas aceleradas, depois não ficarem tipo a peidar-se todas a verem isto Mas como é que tu metes isto acelerado? Não sei Num programa, naquilo que eu uso Não podes fazer isto Depois posso ensinar Espera ai meu, estamos a soparvo aqui, vou pôr mais peso nisto da merda Vais fazer com isto ou queres mais peso? É não, o meu braço direito depois não aguento, por causa do cotovelo que me deste E vamos ao desafio Deite-me um cotovelo Deite-me um cotovelo Então vai lá, ainda estou no cotovelo Ainda me doem o cotovelo, o mesmo no osso Dá-lhe? Ah, está bem Ficas logo de desbaixar E pronto, o treino está feito Há um tempo que eu não meto vídeos Mas pronto, vou pôr este treinozinho com um amigo meu, que é Pedro Acho que todos já sabem Se não souberem vou ver os outros vídeos Subscrevam no canal Já agora ele também tem um canal Pois é Vão conferir, vai estar na minha descrição Subscrevam no canal e deem like Se quiserem partilhem, eu agradeço É pá, não somos profissionais como já disse no vídeo Mas olha, fazemos uns exercícios Treinamos ao menos onde estamos parados E ao menos olha, foi só para partilhar aqui alguns dos exercícios Que um gajo faz E pronto, olha, se quiserem fazer também Se, por acaso, estivermos em quarentena Podem fazer isto em casa Se não tiverem pesos dá tanta coisa Dá mochilas Garrafões Dá garrafões É pá, eu vou começar a pôr mais vídeos destes Mas a explicar as coisas como deve ser Se quiserem comentem Eu assim vou ter mais força para fazer estes vídeos Se não fico naquela, pá, se calhar a malta não curte ver os meus vídeos E olha, não vou fazer E é isso que ele disse Até perdi a barriga e tudo